Na região da Zona da Mata Mineira, a Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas. O primeiro investigado, de 37 anos, foi detido pelos policiais civis na BR-262, onde ia de Belo Horizonte para Matipó. No carro do suspeito, os policiais apreenderam dois quilos de cocaína pura. Durante interrogatório, ele confessou ter recebido R$ 500 do segundo suspeito, de 39 anos, para transportar a droga. Esse outro homem, de 39 anos, foi preso em Matipó, no momento que iria receber a mercadoria. Segundo as investigações, os suspeitos já eram monitorados há três meses e estariam comandando o tráfico na região.